Momento Saúde Hora de conferir então como está a vacinação no Brasil e os números aparecem aqui no nosso telão. Até o momento foram distribuídas pelo Ministério da Saúde 102 milhões 915 mil doses. As doses aplicadas já somam 68 milhões 919 mil. As pessoas vacinadas com a primeira dose ultrapassam as 46 milhões, chegam a quase 46 milhões e meio de pessoas. E pessoas vacinadas com as duas doses 22 milhões 421 mil pessoas.